Nós dois Com a peneira e nos engatar Se vê no olhar o que a boca não diz Você não é feliz Nem eu E é por isso que a gente não se entende mais E quando a gente transa amor já não faz Essa é a razão da insatisfação Tá faltando paixão E aí nós ficamos brigando até mesmo na rua Eu saio aganhado e você se minua E da última vez ainda temos sinais de lesões corporais Você fica de mal comigo e com raiva da vida Se cai na rotina eu vou pra bebida Será que a gente não se gosta mais? A gente quebra a monotonia Espanjando paixaria E o coração que se arrebente A gente tá passando dos limites Tantas mágoas, acredite Não há amor que aguente Nós dois Já não somos os mesmos Não dá pra tampar O sol com a peneira e nos enganar Se vê no olhar o que a boca não diz Você não é feliz Nem eu E é por isso que a gente não se entende mais E quando a gente transa amor já não faz Essa é a razão da insatisfação Tá faltando paixão E aí nós ficamos brigando até mesmo na rua Eu saio aganhado e você se minua E da última vez ainda temos sinais de lesões corporais Você fica de mal comigo e com raiva da vida Se cai na rotina eu vou pra bebida Será que a gente não se gosta mais? A gente quebra a monotonia Espanjando paixaria E o coração que se arrebente A gente tá passando dos limites Tantas mágoas Tantas mágoas Acredite Não há amor que aguente A gente quebra a monotonia Espanjando paixaria Espanjando paixaria E o coração que se arrebente A gente tá passando dos limites Tantas mágoas Acredite Não há amor que aguente E o coração que se arrebente Não há amor que aguente A gente tá passando dos limites Não há amor que aguente